está é quero quero apresentar para você então a caramel swap é um é um é uma é um é um defy que já tá alguns algum tempo aí alguns dias alguns meses no mercado tá então não sumiu não virou scan não desapareceu não sofreu ataque então já é um bom sinal já durou alguns dias alguns meses já é um bom sinal tá então é por isso que eu tô pra vocês aqui a caramel eu tava meio que na dúvida né eu sempre gosto de ficar de fora dando uma olhada tá o ideal é que você venha aqui no white paper dá uma olhada no white paper né você pode estar lendo aqui beleza cara vai no que mais cap veja se você localiza a moeda aqui no caso da caramel swap uma atualizar que da uf5 aqui a gente vê o valor dela né aqui veio o supply o máximo o supply máximo tá aqui são 100 milhões de moedas máximas hoje eles estamos aí com um pouco mais de 5 milhões né segundo coin market cap não sei se isso aqui está atualizado tá me desculpem se eu tive alguma informação errada aqui mas a informação que está aqui no coin market cap tá então cara ela eles têm um volume legalzinho né para onde vai novo 155 mil dólares diários né 24 horas tá então cara é onde vai que eu gosto porque tem um supply baixo tem um volume legal né e tem lá algumas puls interessantes tá para você comprar hoje você pode comprar na panqueque swap né como vocês já sabem a maioria dos de faz na na bsc você compra na panqueque swap também só que cada cheio na descrição diretamente da caramelswap tá para você tá adquirindo a moeda você pode vir aqui comprar e van porque que eu compraria porque que eu faria farm aqui dentro da caramelswap eles têm várias características únicas tá muito interessantes que eu vou mostrar para vocês primeiramente vou mostrar as farms para vocês né então você pode fazer aqui a farm caramel bnb caramel cake caramel dai busd né b btcb bnb então tem várias farms aqui além das farms de caramel claro farms tradicionais aí farms de moedas é como bnb doge busd que que tal cara o que mais me interessa hoje são as farms da própria caramel por quê porque elas rendem mais tá elas elas têm um apr maior e sem contar que elas não têm é a taxa de depósito tá então se você tá usando aqui ó a caramel bnb você tem zero taxa se você tá usando a caramel dai zero taxa caramel busd zero taxa então são deixa eu ver se tem mais alguma que não então se você tá usando uma dessas três aqui ó alternativas você vai pagar zero taxa de depósito tá então na minha opinião é são as mais interessantes tá então se você vai entrar e se você vai participar cara vai para caramel bnb vai para caramel dai ou para caramel busd tá então eu recomendo que caso você estude o projeto caso você goste também entre pelo menos uma dessas três são as mais interessantes aqui por causa de taxa eu já passo no chat tá pessoal deixa eu ver aqui pessoal 80 lá que vamos deixar no like aí pessoal vamos deixar no like o salve van salve jão vitor e é o seguinte galera a caramel swap ela tem um 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 sistema bem legal que eu nunca vi nenhum outro tá que é o sistema de é de requerimento ou seja para você fazer a farm da cara por exemplo da caramel busd tá vendo aqui ó você tem que ter pelo menos dois mil tokens travados na carteira tá tem que estar em hold na carteira você não consegue fazer steak da caramel busd se você não tem além do steak mais duas mil moedas na carteira paradas tá então isso vai incentivar com que tenham mais holders dentro da daqui do projeto porque porque é obrigatório para você participar do maior apr você ser um holder então isso vai né é pessoas novas vão ter que entrar e vão ter que fazer hold da moeda a moeda tende a subir tá num projeto legal tá numa tendência legal tá é então é esse sistema que de requerimento é muito legal tá é então aqui por exemplo você vai fazer caramel dai você precisa de mil moedas tá e aqui o pessoal para quem tem pouca grana o ideal é que vai para caramel bnb porque você não precisa de fazer isso é de ser holder beleza eles têm um multiplicador menor né apenas 20 x só que você não precisa de fazer de ser holder da moeda então você vem só faz aqui o lp e pronto tá hoje eu estou trabalhando aqui na caramel bnb que eu achei a mais legal a mais rentável até porque eu não teria dois mil moedas hoje para poder fazer é para poder participar do melhor aqui tá aqui é o caramel bnb beleza então cara é eu consegui aqui um pouco mais de 8 dólares em 24 horas tá investimento de aproximadamente 500 dólares é 21.8 lp tá que estou em steak aqui então tá me rendendo aí 8 9 dólares diariamente tá e nem e olha que eu nem investi muito investi apenas 500 dólares né que nem é um valor tão alto é um valor relevante mas não é um valor tão alto tá tem muita gente que investe muito mais do que isso então também ainda nem meus 10 meus 8 9 dólares diariamente aqui na caramel beleza tá bem legal sem contar né que a caramel subiu deixa eu comecei a fazer o farm eu comprei a moeda a 19 centavos ela já está 21 de uma subidinha né vamos torcer para que a caramel a caramel suba que tenha mais pessoas vindo para caramelo por causa aqui do hold né então o valor tende a subir bastante se você é uma pessoa que tem mais condições cara vai para o caramelo bsd ele tem um multiplicador de 35 x tá o apr é de quase 700 por cento e né é o mais rentável hoje aqui dentro da caramelo dentre as opções que a gente tem fechou e aí e aí